Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Lamento informar que a atriz Raya Harreit faleceu em sua casa na quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, no condado de Buckinghamshire, Inglaterra, Reino Unido. Aos 89 anos de idade, a causa da sua morte não foi revelada. Raya Harreit foi uma atriz israelense. Tornou-se mais conhecida por interpretar a personagem Esther, no famoso filme Ben-Hur, lançado nos Estados Unidos no dia 18 de novembro de 1959. Um detalhe, era a última sobrevivente do elenco. Atuou apenas em nove filmes para o cinema. Ainda muito jovem, se destacou quando ganhou o concurso de beleza. Pouco tempo depois, atuou em seu primeiro filme para o cinema, um longa-metragem de guerra produzido em Israel, intitulado Hill 24 Doesn't Answer, lançado em 1955, onde atuou como Miriam Mesrahi. Como dito anteriormente, o papel mais importante de toda a sua carreira foi com o Mister, que é filha de um ex-escravo e apaixonada por Ben-Hur. Esta, continua sendo a sua atuação mais lembrada no cinema internacional até os dias atuais. Sua última participação foi no filme intitulado My Friend Jonathan, lançado em 1974. Casou duas vezes e não há informações sobre filhos. Nasceu no dia 20 de setembro de 1931, na cidade de Haifa, na época, mandato britânico da Palestina, hoje Israel. Manteve-se ativa durante 19 anos, desde 1955 a 1974. Que Deus abençoe a ela e a toda a sua família, assim na terra como no céu, e a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. A morte não é nada. Apenas passei ao outro mundo. Não estou longe. Somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás meu coração. E nele, redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas e, se me amas, não chores mais. Rest in peace. Haya Harit. Descanse em paz. Vamos sempre viver na fé, pois um dia, todos nós também retornaremos à verdadeira vida na casa do nosso Pai Maior, na casa de Deus. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. Amém.